Será que a da parte é igual a um quarto da área da tarte? Então, temos uma tarte e ela tem uma, duas, três, quatro partes. Então, tem quatro partes. Será que uma dessas partes é igual a um quarto de tarte? Bom, vamos ver o que quer dizer uma fração de um quarto. O 1 na fração, o numerador, representa o número de partes. Então, aqui, uma parte, uma parte de tarte. E depois o 4, quando falamos em frações, refere-se sempre ao número de partes de igual tamanho. Partes de igual tamanho. Neste caso, quatro partes de igual tamanho. Então, a questão é, será que cada parte corresponde a uma de quatro partes de igual tamanho? Vamos olhar para a tarte. Parece-me óbvio que estas partes na ponta não são iguais. São mais pequenas que as do meio. Se gostarem muito de tarte e cereja, não vão ficar satisfeitos. Se vos calhar esta parte da ponta, uma vez que é menor. Não é uma parte com igual tamanho. Então, sim, cada parte é uma das quatro partes. Mas não é uma das quatro partes de igual tamanho. Portanto, não é um quarto. Então, a nossa resposta é não. Não, não, não. Cada parte não é um quarto. Ou uma parte igual de tarte. E aí Obrigado.